Policiais militares do Serviço Reservado de Rolândia prenderam no início da tarde de hoje Geilson Alexandro Pereira das Dores, de 23 anos de idade, no Conjunto São Fernando. Com o jovem, foram localizados cerca de 3 kg de cocaína, sendo um tablete com embalagem de origem de Cochabamba, Bolívia. Exatamente, nós já vimos fazendo o acompanhamento desses infratores que estão envolvidos diretamente com o tráfico de drogas e em data de hoje, uma operação conjunta entre a Polícia Civil, investigadores dessa unidade e o setor de inteligência da Polícia Militar, a P2, realizamos essa operação, essa abordagem, essa residência. Tínhamos o intuito de apreender armas e substâncias torpecentes, no entanto, obtivemos êxito tão somente na apreensão de drogas. Tínhamos conhecimento de quem eram os elementos que estavam portando, que estavam fazendo essa atividade ilícita, mas não obtivemos êxito na prisão de todos. Há duas pessoas ainda que são devidamente intimadas, interrogadas, por procedimento de estar participando também no tráfico de drogas. No entanto, em data de hoje, quando estivemos no local, foi realmente dado voz de prisão em flagrante delito ao infrator Jason, haja visto que ele é irmão da pessoa que sabemos que também está envolvida no tráfico de drogas, e ele também se encontrava no local tendo conhecimento do fato. Foi autuado, está sendo remetido à Justiça Pública, ao juiz, ao Ministério Público, para que adote os providências que julgarem necessárias. No entanto, ele se encontra e permanecerá até a determinação judicial sob o regime fechado aqui nesta unidade. O inquérito foi instaurado, vamos ter 30 dias por cumprimento das demais diligências, foi informado das demais autoridades competentes, e agora somente o restante das investigações para dirimir o envolvimento efetivo de outras pessoas. Bom, doutor, a gente pode perceber uma quantidade muito grande de droga, e também um fato curioso é a embalagem, que aí tem procedência da Bolívia, é isso? Exatamente, é uma ramificação que a princípio, ao nosso conhecimento, é uma ramificação nova, possivelmente também uma rota nova de distribuição de substâncias torpecentes, principalmente de cocaína, vem da Bolívia, como você já disse, e agora será encaminhada essa informação aos demais órgãos de repressão ao tráfico de drogas, tanto da esfera federal como da esfera estadual. Porque nós aqui temos como combater diretamente o crime de tráfico de drogas dentro do nosso município, mas por questão de jurisdição, se faz necessário que o DENARC, Polícia Federal, venha atuar mais efetivamente no combate, desde a sua origem, que é a Bolívia, até a chegada nos demais municípios. Bom, doutor, dá para saber ali, mais ou menos, o quanto de valor essa droga iria render a esses traficantes? Bem, ela não estava batizada ainda, é substância pura, portanto, ainda esse peso seria aumentado, seria feita uma mistura de vários outros produtos, para conseguir uma quantidade maior. Após a venda, nós estimamos aproximadamente, então, em torno de R$ 90, R$ 95 mil, já devidamente fracionada para a venda, alcançaria esse valor, R$ 90, R$ 95 mil aproximadamente. Obrigado, R$ 95 mil,